Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, vamos nessa! E ae Celestiais, beleza, estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve E nesse gameplay pessoal, estou aqui com a nova série tentando sobreviver com Daedon, cara Isso mesmo, um javali lendário que viveu há milhões de anos atrás E eu sou um bebezinho muito forte, estou perdido dos meus pais Não estou com os meus pais, eu acabei se perdendo deles Eu me perdi deles, eu sou um bebê recém-nascido Mas já estou sabendo andar já, não sou bem recém-nascido Já nasci até um tempinho já e fui abandonado pelos meus pais E agora estou sozinho neste mundo, farmando e sobrevivendo Agora eu vou tomar um pouco d'água aqui, que essa água é muito saudável e muito saborosa para mim E tomar bastante cuidado com os predadores, cara Porque esse deserto aqui é cheio de predadores Agora eu vou andar mais de boa E isso, vou andar bastante rápido Porque tenho que estar bastante esperto com esses predadores Porque se os predadores me acharem, eles vão adorar me caçar Cara, eu sou um bebezinho ainda e não posso estar me protegendo de muitos predadores Só sou predadores menores que eu posso estar combatendo Eu vou me alimentar aqui com esse farmá bastante Por isso que eu sou gordinho desse jeito Cara, eu sou um porco bem gordo Um javali bem gordo Isso, eu sou um daedon E por aqui, nós maco essas plantas por aqui Estão secas, era bom As plantinhas verdinhas que estão aqui Olha, tem muitas plantinhas aqui E eu posso estar farmando elas Isso, vamos lá plantinhas E são essas frutas que eu pego nessas plantações Cara, essas frutas aí que estão aparecendo aí Essas aí que eu me alimento Que nós herbívoros nos alimentamos Mas agora eu vou seguir o meu caminho Eu não posso ficar por aqui Não posso ficar dando bobeira muito nesses locais Já farmei ali aquelas plantinhas Já tomei um pouco d'água Agora eu tenho que sair da beira dessa água Desse riacho aí Olha, umas plantas verdes Nossa, dá pra se alimentar Nossa, não Essas plantas aqui tem muitos espinhos E é bom formar essas daqui mesmo Pra mim, essas aqui estão verdinhas Também essas secas também É muito boa para mim Tem muitos nutrientes São plantas do mesmo jeito São vegetais Então por isso, eu estou farmando Ainda bem que por aqui só temos herbívoros Não estou vendo carnívoros Mas se eu continuar por aqui Com certeza vai vir um carnívoro Com muita sede Para beber um pouco d'água E quando vê Vai se deparar Com o javali Que sou eu, cara Por isso que eu tenho que tomar bastante cuidado E eles gostam muito de carne de javalis São muito boas assadas Agora eu vou seguir o meu caminho Nossa, para lá Tem um urubu logo ali Esperando um morrer Para poder Ficar com a carcaça Com os restos mortais Mas esse urubu aí come até Animal vivo, hein Vou tomar bastante cuidado com esse urubu Nossa, quem sabe eu acho uma família Que possa estar cuidando de mim Mas também sei que sobreviver Se eu conseguir sobreviver Sozinho Até a fase adulta Eu mesmo vou formar minha família Cara, eu vou achar uma esposinha Ter os filhotinhos Dominar um território para mim E assim sim Vai ser muito bom para mim Dá a ver que eu sou bastante rápido também E consigo fugir de muitos predadores aí Mas tem muitos predadores também Que são gigantes E não adianta nem nada Essa rapidez pouca minha Mas Aqui tem os vegetais aqui Nossa, muitos vegetais Comer bastante essas plantazinhas Olha, tem muitas plantas aqui Essas plantas aqui chamadas barão Essas plantas aqui chamadas Tem o nome de barão Barão lendário É ela mesmo Agora Eu vou seguir Minha jornada para aquela direção Eu acho que eu vou passar por aqui Isso Porque aquele lado de lá Só tem deserto E mais deserto Eu vou para aquela direção de lá Porque lá eu posso Aqui esse local é muito aberto Os predadores ver A gente de longe Cara E não dá para se esconder Então por isso Eu vou passar por aqui E vou seguir minha direção Para aquela Eu vou seguir meu rum Para aquela direção Quem sabe Eu encontre Alguma família de Javalis Que possa me adotar E cuidar de mim Isso Já atravessei o riacho aqui Atravessei esse oceano Essa lagoa Sei lá como Ter ideia Vamos chamar essa lagoa Agora Só sei que tenho que me cuidar bastante Nós herbívoros Temos que formar O dia todo Para manter O nosso esforço físico Cara Agora os carnívoros Claro Os carnívoros É que se divertem mais Eles acabam com um Animal E depois Fica só se alimentando Das carcaças Nossa Tá vindo temporal Estou ouvindo Barulho de Ventania Nossa A ventania vai pegar aqui O deserto Corre 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 Nossa Nossa Nós podemos até Eu posso até morrer Com essa ventania Eles podem me levar Deixa para me alimentar Depois Depois eu me alimento mais Eu vou me esconder De trás daquela multida De trás daquela pedona ali Porque ali Sim Eu vou estar seguro Porque ali As ventanias E esse temporal Não vai me atingir Ainda bem que esse Grandão Leão aqui É herbívoro E não é territorial Então por isso Eu posso passar por aqui De boa Com tranquilidade Agora sim Eu vou estar Descansando E esperando Esse temporal passar Já que a ventania Está vindo de lá Temporal está vindo de lá Eu vou me esconder É aqui dentro Nossa Calma Eu vou ter que vir daqui E pular lá dentro Isso Nossa quase Nossa Era realmente Era bom Se eu passasse por aqui Se eu passasse por essa direção aqui Eu tinha entrado por lá Não precisava nem pular Aqui dentro Mas pelo menos aqui Eu estarei seguro Pronto O temporal já passou Agora eu posso estar Seguindo O meu caminho Agora sim Eu vou tomar bastante Nossa Um carnotário logo ali Um carnotário logo ali Enquanto aquele carnotário Fique ali Eu vou Nossa Mas também eu não queria Me afastar desse Desse mar Dessa água aqui Desse riachinho Cara Porque Se eu ir pra lá Vai ser muito difícil Encontrar água E vai ser muito difícil Também Para sobreviver Porque sem água A gente não leva Nem mais de quatro dias E só de lembrar de água E só de lembrar de água Já me der foi sede Vou tomar mais Mais um pouco de água Para os capins Que eu comia Os vegetais Descer melhor Vou passar pra cá Porque aquele carnotário ali Com certeza Não vai ter piedade De ninguém Até os dodozinhos Ele está caçando Por esporte Ele matou os dodozinhos E não está se alimentando Com eles Olha praquilo Ah está muito errado Seu carnotauro Está muito errado Olha Ele está acabando Com os animais Ah não Ele é muito territorial Não Mas isso aí Isso aí Já é doença Na parte dele Ele está acabando Com os animais Mas Não está se alimentando Com a carcaça deles Imagine o que pode acontecer Comigo Se eu ficar aqui Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Bastante Para não me deparar Com esse carnotauro Sanguinário Olha O galimimus Passou logo aqui Galimimus Ou seja É muita tensão Azulzinho Dá para os carnívoros Ver de longe Olha Pelo menos aqui Tem vegetais Para poder Me alimentar Olha As pontinhas aqui Isso Não Pontinhas não Pega aqui E esses Muitos vegetais aqui Eu posso estar Me alimentando Não Não O carnotauro O carnotauro me achou O carnotauro me achou Não 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 O carnotauro Calma aí O carnotauro Calma Calma Me deixe em paz Me deixe em paz Eu sei que minha Nossa Não Por favor Me deixe em paz Então Corre 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 Pulando Corro Isso Ah Carnotauro Você não vai conseguir Me pegar nunca Você já era Isso Isso Ainda bem Que eu tenho Estou caçando Estou caçando Estou caçando Estou caçando O galimimus Corre Está bem Está bem grandezinho Está bem grandezinho O que? Eu acho que eles adoram Eu acho que eles adoram muito Eu vou ter que tomar bastante cuidado Muito mais cuidado Da próxima vez E eu não sei lutar ainda direito Mas eu vou aprender Assim Eu posso estar me protegendo De muitas coisas Neste mundo Estou com medo Eu tenho que admitir Tenho que admitir Para mim mesmo Não adianta Ei Seus três drifossauros Fiquem bem longe de mim O que é que vocês querem aqui? Queremos essa carninha maravilhosa Que só você tem Uma carne fácil Vai ser muito bom Para começar O dia melhor Se afastem Eu também sou bastante forte Hein? Epa Epa Me deixem em paz Me deixem em paz Vocês três Ah vocês vão se dar muito mal Hein? Toma aqui o seu Ah eu tenho bastante força Não é? Eu tenho bastante força Não é? Toma aqui Toma o seu Agora toma mais Vocês tiveram O que mereceram Não Que isso? Uma família de dinofossauros Ah não Sai para cá Sai para lá Os dinofossauros Vocês querem treinar comigo mesmo? Querem treinar? Ah vocês vão se dar muito mal Hein? Eu já estou bem grandinho Para enfrentar todos vocês Toma aqui ó Toma Ah toma aqui o seu Toma Toma Vou acabar de um por um Assim Eu acabo com vocês todos Tenho muita força Vocês não vão gostar Nada nada De Tretar comigo dessa forma Agora toma vocês Toma aqui ó Toma Estão ficando feridos Toma aqui ó Eu tenho um dente Muito afiado Na minha boca E vocês não vão aguentar A mordida Toma com você ó Toma 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 Agora sim Já tenho muita vida Agora eu só preciso Eliminá-los Nossa eu sou bastante forte Nem eu sabia Toma com o seu Toma Nossa Apesar que sou herbívoro A carcaça deles São muito boas Será que eu sou carnívoro Também misturado com herbívoro Nossa não sei Eu só sei que a carcaça é muito É muito deliciosa e apetitosa Ah se for assim Vai ser muito melhor A minha sobrevivência Neste mundo Agora Eu vou tomar mais cuidado Da próxima vez Mas eu não sabia Que eu tinha tanta força Desse jeito Então esse mesmo Se deixar Espero que tenham gostado Dessa gameplay Se você se inscreve Com a situação Querem ver o que vai acontecer No próximo capítulo Será que esse javali É herbívoro E carnívoro junto Então até as próximas E foi